A Filosofia da Ciência e a Metodologia Científica A filosofia da ciência é uma área da filosofia que se concentra na análise e na reflexão sobre a natureza da ciência, suas práticas, seus métodos e suas teorias. Ela busca compreender como a ciência funciona, como ela pode gerar conhecimento confiável e como ela se relaciona com outros aspectos da vida humana. A metodologia científica, por sua vez, é o conjunto de práticas e técnicas que os cientistas usam para realizar suas investigações e chegar a conclusões baseadas em evidências. Ela envolve a formulação de hipóteses, a coleta de dados, a análise estatística e a elaboração de teorias que possam explicar os fenômenos observados. A filosofia da ciência e a metodologia científica estão intimamente relacionadas. A filosofia da ciência ajuda a entender a lógica e o significado dos métodos e das teorias científicas, enquanto a metodologia científica fornece os meios para realizar as investigações e testar as teorias propostas. Uma das questões centrais da filosofia da ciência é a natureza do método científico. Tradicionalmente, o método científico é visto como uma sequência linear de etapas, incluindo observação, formulação de hipóteses, teste de hipóteses, análise dos resultados e elaboração de teorias. No entanto, essa visão tem sido criticada por muitos filósofos da ciência, que argumentam que o processo científico é muito mais complexo e não linear do que essa visão simplificada sugere. Outra questão importante na filosofia da ciência é a relação entre as teorias científicas e a realidade. Os cientistas criam modelos e teorias que tentam explicar os fenômenos observados, mas até que ponto essas teorias refletem a realidade de maneira precisa é uma questão complexa e controversa. Alguns filósofos da ciência argumentam que as teorias científicas são apenas aproximações úteis, mas que nunca podem corresponder à realidade de maneira exata. Outros argumentam que as teorias científicas são construções sociais que refletem as crenças e os valores da comunidade científica, e que não têm nenhuma relação objetiva com a realidade. A filosofia da ciência também tem muito a dizer sobre a relação entre ciência e sociedade. Os avanços científicos têm tido um impacto significativo na vida humana, e a filosofia da ciência nos ajuda a refletir sobre as implicações desses avanços. Ela nos permite avaliar as implicações éticas e políticas das descobertas científicas, bem como a relação entre ciência e outras áreas da vida humana, como a religião, a arte e a política. Em resumo, a filosofia da ciência e a metodologia científica são campos interdependentes que nos ajudam a entender a natureza da ciência e como ela funciona. Elas nos permitem avaliar as implicações das descobertas científicas e nos ajudam a navegar nas complexidades da relação entre ciência e sociedade. Como tal, elas são áreas fundamentais da filosofia que continuam a influem.